O SCP-019-2 é uma espécie feroz de criaturas predadoras. São entidades que surgem do SCP-019, também conhecido como The Monster Pot, um vaso indestrutível parecido com os da Grécia clássica. Apenas uma criatura que saiu do vaso foi contida pela fundação. E logo depois de ser contido não demorou muito para que morresse. O SCP-019-2 são pequenas criaturas parecidas com Gremlins, que tem a pele rosada parecendo com alguns mamíferos sem pelos. Seu corpo é um pouco humanoide, mesmo que possam ter características parecidas com as de outros animais. Eles têm dentes afiados e garras que podem usar para atacar. Apesar do seu tamanho pequeno, eles ainda são extremamente violentos e são uma ameaça quando estão em grupos. O 019-2 pode aparecer do SCP-019 por várias ocasiões. A maneira mais comum é quando o 019 está em uma sala mantida a 0 graus Celsius e deixado sozinho. Outras vezes é quando uma ameaça ao objeto está acontecendo. Temperaturas altas ou baixas demais. Mudanças repentinas no ambiente. Ou quando algo é colocado dentro do vaso. Se o 019 estiver inclinado, vai causar um evento no qual o enxame de criaturas vai sair do vaso. Como se o vaso já estivesse cheio dessas criaturas. Mas o interior do 019 parece ser um vaso escuro e sem fim. E a maneira e a origem deles, como eles são criados, é desconhecida. A biologia das criaturas mostra que eles têm um sistema muscular e respiratório fracos, junto com um trato digestivo que não existe. Uma criatura capturada viveu apenas cerca de dois dias na contenção. O que pode concluir que eles não podem viver fora do vaso. A imagem original das criaturas foi substituída. Embora as origens das imagens permaneçam um mistério. Uma vez que circulou em fóruns paranormais na web. Desde o início até meados dos anos 2000. A maioria dos sites afirma que foi tirada por um homem chamado Terry. Cuja filha encontrou a criatura atrás de uma estante. Embora a credibilidade dessa história não existe. Durante-nos são um opportunity totalmente financeEEP. Durante-nos os filhos são視 л time. Menos de si assumirem este conhecimento. Vamos prestarthis! Para! Mulher dezo! Mulher dezo! Tchau.